Fala pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal estamos de novo aqui nessa loja que eu adoro filmar aqui porque ela está bombando pode dizer que eu não estou mentindo, pedi para vir eu mostrar aqui do lado, cara está embarrotado de clientes aí o canal trazendo muitos clientes para a loja aqui você encontra produtos 5 até 10% às vezes mais barato galera compensa muito tá mas isso vou mostrar pra vocês só depois da vieta do canal muito bem pessoal seja bem vindos a mais um vídeo no canal meu nome é Sérgio Ricardo eu sou especialista em compras do Paraguai tá então há mais de 30 anos eu viajo aqui e mostro as melhores lojas para você então por falar em melhores lojas estou aqui de novo aqui na shop store para mostrar eletrônicos para vocês tá eles vendem iphone eles vendem câmera você que é vlogger aí assim como eu tem tem gopro tem câmera tem drone tudo que você precisa tem notebook tem macbook tem iMac tem tudo tudo que você imagina eles têm aqui se não tiver eles vão buscar para vocês tá então você é meu convidado minha convidada para ver mais esse vídeo aqui na shop store vamos lá galera galera vai encontrar aqui ó os iMac tem muita coisa boa o playstation 5 você também vai encontrar aqui na loja e os preços eu já digo para você entrar em contato aí com o raio aqui no telefone que tá no vídeo tá tem 433 xbox e xbox 1 você também vai encontrar tá uma outra coisa interessante que eu acho legal que que vocês vende ó os ecodot e alex ele também tem tudo aqui tá pessoal tá tem essa daqui ó ele mostra a hora ali tá e aquilo que eu falei é o preço aí você vai ver como você vai fazer tá você também vai encontrar uma linha completa aqui de smartwatch galera tem o amazfit aqui ó tem os amazfit os amazfit assim é um dos mais procurados tem esse aqui o gps que eu acho show do bolo esse smartwatch né tem tudo aqui na loja tá também tem uma linha de vapor tablets alguma coisa aqui na loja outra coisa que você vai encontrar a linha Apple ele é especialista em Apple tudo original galera ó tem aqui o adaptador de força o mouse o Apple watch caneta da Apple iPad tá tem bastante coisa olha só a finura desse aqui galera muito legal colocar meu dedo pra você ter ideia um monte de iPads aqui eles tem iPhone você quer que tá colocando iPhone pra comprar eles tem desde iPhone swap iPhone de vitrine até os iPhones aí tudo original que você pode tá comprando aqui revendendo caso você queira também notebooks galera ele tem uma linha completa de notebooks olha esse é um pouco coisa mais linda eu tenho uma capa de coro ali maravilhosa linha da Acer esse asus aqui tá maravilhoso né olha só esse café branco fechou de bola muito bacana muito legal os notebooks aqui da loja e sempre assim galera a loja tá sempre bombando de gente aqui sempre a gente procurando tá pra comprar aqui ó donos da DJI você tem muito aqui dos drones você pode estar procurando eu tenho o Mavic 2.1 com o FPV que é o drone de corrida tem o Mini ali eu não consigo filmar quando você tem aqui na loja galera e assim ó a Shop Store ela tem duas lojas tá essa aqui que a gente tá aqui e agora eu vou mostrar a outra que é bem pertinho vem comigo aqui vamos lá tranquilo vocês viram como é fácil chegar galera tem esse símbolo da Apple aqui ó não tem erro é a mesma Shop Store que você vai ver agora eu vou mostrar também a linha de produtos que eles tem ali vem aqui comigo nesta, isso tudo já tá bom ok tientras que você quiserem digitar tudo já tá!? �� isso já tá com isso então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.